mas voltando, então me chamaram voltando de novo, vai e volta chamaram pra fazer esse tipo de fiscalização lá e era numa etapa que tava ocorrendo de uma categoria que corria junto com a Stock Car na época, e aí eu tava vendo um estocão do rapaz que se chama Suzuki tava subindo ali depois da reta oposta, contornou a curva, saiu como dizem os meus amigos portugueses duas colunas de fumo saiu uma fumaceira de dentro do carro, ele encostou pum, fogo rapaz, a hora que deu fogo, muito fogo ele bateu no cinto e pumba pulou pra fora do carro então imaginem essa cena ali, tem no Youtube vocês botarem lá Stock Car, era o Rafael Suzuki Rafael Suzuki, fogo então ele parou o carro, é uma subida certo ali era uma agulha laranja onde o autódromo, cada especificamente onde tá pintado de laranja é onde você tem combate a incêndio, então ele levou o carro pegando fogo até essa agulha com a ponta laranja e aí, beleza parou o carro ali na subida ele pegou o Suzuki lá saltou fora do carro esqueceu o que? de puxar o freio brincadeira, só que o cara não tem freio de mão ele esqueceu de deixar engatado na verdade ele parou o carro ele, pra tirar, pra sair do carro ele tem que sacar o volante mas ele sacou antes de engatar então não engatou tava no neutro tava no neutro e aí, o que que acontece quando você deixa o carro no neutro na subida ele voltou voltando pra pista com a galera vindo na contramão aí a gente vai lá e descobre porque que o apelido desse simpático jovem é Paulo louco porque que uma pessoa normal faz? deixa pegar fogo deixa pegar fogo Paulo louco achou que ia ser uma boa ideia ele entrar dentro do carro pra parar o carro primeiro ele tentou com a mão não, não o carro quando começou a pegar fogo o Suzuki pulou fora o carro começou a descer aparece na cena eu pegando uma pedra olha, eu tinha boa intenção eu ia pegar uma pedra e calçar o carro só que ela passou e começou a descer já tava embalado começou a descer nisso eu vi que o carro tava indo em direção exatamente onde os carros iam acabar a curva e subir iam, imagina os três, quatro primeiros iam desviar e o resto imagina o que ia dar quem tava atrás ali colado no vácuo primeiro tiro era a última prova do campeonato fechando o campeonato não podia acontecer uma cagada dessa e você faz as coisas sem pensar, sabe você vai uma coisa puxa a outra eu fui tentar segurar o carro não consegui quando eu vi que o carro tava indo de ré em direção a pista em direção a curva aparece o carro pegando muito fogo dentro eu pulo pra dentro do carro pra tentar virar a direção e tirar ele do sentido da reta da pista eu queria fazer o carro virar e ir pra bater num guardrail mas quando eu pego no volante o volante sai na minha mão tava solto aí eu falei meu, pulei fora do carro tava quente a cena dele entra no carro sai do carro total e o carro pegando fogo com ele montado dentro cruzando a pista e no cacete e aí quando eu vi aquilo eu pulei fora do carro saí correndo de novo atrás do carro segurei o carro pela porta aí o carro caiu de uns 40, 50 por hora pra uns 30 mas aí a porta era de fibra caiu, saiu na minha mão eu joguei a porta no chão e saí correndo atrás do carro de novo aí fui por trás do carro peguei ele pelo aerofólio e fui brecando brecando, brecando e eu parei o carro um palmo antes de chegar no asfalto cara foi demais eu tava dentro da sala dos comissários assistindo ali porque eu já tinha terminado o meu trabalho na categoria que eu tava auxiliando tava ali cara e eu olhava todo mundo sabe aquele negócio que você olhava a sala e tal todo mundo segurando a respiração falando na televisão é o Paulo Louco mas o que ele tá fazendo isso tinha que ser o Paulo Louco cara eu fui fazendo por sei lá por tentar resolver de tentar ajudar não deixar o carro acabar no fogo e aí mesmo assim depois quando eu consegui parar o carro o bombeiro chegou o pessoal do resgate e o bombeiro que chegou do meu lado com o extintor de incêndio o extintor travou não abria aí eu tento destravar não consigo vou lá dentro do caminhão de bombeiro pegar outro extintor cara não foi sabe o que é isso eu falo isso por que você fez? por paixão entendeu? por dó do carro por que podia ser o meu carro por que é um stock car maravilhoso por que a categoria por que era a última etapa que aquilo podia dar um grande acidente machucar alguém sabe isso passa muito rápido na cabeça você quer ajudar só por isso é não ali mas eu entendo que a ideia inicial ela era razoável era razoável que era botar uma pedra ali embaixo que o carro não ia pra pista os americanos tem um ditado pra isso que é the shit escalated quickly então assim a merda escalou rapidamente porque cara ali da cena dele botar uma pedra pra dar uma calçada no pneu até ele montar no Cometa Halley pegando fogo descendo na hora que eu pulei pra dentro do carro que eu vi o tamanho do fogo que tava lá dentro a temperatura eu falei que cara que eu tô fazendo aqui mas enfim eu já tava lá dentro e foi muito legal isso foi passou no mundo inteiro isso enfim a gente faz porque a gente tem paixão pelo automobilismo só isso é isso aí a gente faz primeiro pensa depois exatamente quantas vezes já meteu o mundo no escapamento quente e você tá numa corrida você quer arrumar você quer ajudar um amigo eu já fiz tanto isso puta eu já cansei de pegar tirar na época da faculdade eu fiz fórmula sai e nosso formulinha ele na época não tinha umas embreagens legal então toda prova a gente tinha que descer tirava a embreagem botava ali queimava as pontas dos dedos e tal virando a coisa e faz com botezão né com botezão puta esquecer de botar o óleo de volta era consequência ligava o carro fala nossa embreagem tá filé muito boa aí você olha a bacia cheia de óleo assim embaixo oi? alguém botou óleo novo no motor? não chave geral enfim é isso automobilismo raiz e aí é isso a gente faz faz por amor talvez por isso que eu esteja tão engajado com automobilismo dentro da CBA dentro da Codazur dentro da FIA e trabalhando pra isso oi? vamos lá vamos lá